Está no ar mais um MS Ciência. Veja o destaque dessa edição. Você já ouviu falar de economia criativa? A economia criativa é um conjunto de negócios que envolve criatividade, capital intelectual e cultural e gera valor econômico. Antes da pandemia, as indústrias criativas e culturais movimentaram mais de 2 bilhões de dólares por ano na economia global. Veja mais detalhes na reportagem. O projeto de semente, feira agroecológica do FMS, é um exemplo de economia criativa. Aqui, mais de 30 comerciantes vendem produtos de horticultura, artesanato, plantas alimentícias não convencionais e alimentos minimamente processados. Os expositores são selecionados através de um edital da Proreitoria de Extensão Cultura e Esporte. É o caso da dona Eva da Silva, moradora de Jaraguari. Há 11 anos que a gente faz a feirinha ali no corredor. A gente vende legumes, verdura, pães, pamonha. A feirinha, ela traz essa oportunidade de dar visibilidade para os produtos e, ao mesmo tempo, criar uma alternativa de espaço físico para ir buscar esses produtos. Nós temos aqui um espaço já definido, divulgado. Então, os clientes sabem onde encontrar esses produtos e, ao mesmo tempo, o expositor, o produtor, ele está ali também já ciente de que será alcançado por esse encontro produtivo. A Organização das Nações Unidas declarou, em 2021, como o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. O doutor em Administração, Adriano Pereira de Castro Pacheco, formado pela Escola de Administração e Negócios da UFMS, fez o mapeamento da economia criativa e solidária em Campo Grande. Ela tem sido denominada como uma economia intensiva em ideias, uma economia intensiva em criatividade, como o próprio nome já diz. Ou seja, intensiva em aspectos para além do capital. Então, o que ela diferencia da nossa economia capitalista? Bom, nós estamos no modo de produção capitalista, mas por que ele é capitalista? Porque ele é intensivo em capital. Daí, quando vem, então, os pesquisadores, quando vem, então, essas pautas mais internacionais para tratar da economia criativa, é justamente para tratar dessas questões simbólicas, dessas questões intangíveis, ou seja, para além de uma economia que é escassa. Quando a gente fala no atual modo de produção, nós estamos falando deste modo de produção, que ele é uma economia da escassez. E a economia criativa, ela é uma economia da abundância, não é até porque a criatividade, ela é um recurso abundante, ele não é um recurso escasso. E daí, é de onde surgiu toda essa questão de que chamou a atenção do mundo, não só do Brasil, mas principalmente no mundo, e daí chegando no Brasil. Segundo Adriano, o perfil dos empreendedores da economia criativa Campo Grande em si é variado. E os motivos que os levam a essa prática são o caráter simbólico por trás da atividade, a necessidade de se reinventar e a questão da atividade executada ser uma herança da família. A economia criativa é, portanto, a do simbólico, ela precisa ter uma inspiração. O que é que te inspira a fazer tal produção artesanal, tal peça de teatro? O que eu percebi é que as questões regionais, elas estavam muito presentes, sim. E, portanto, quando elas estão presentes, você ajuda ali, de alguma forma, a reproduzir e trabalhar as questões de memória, dos fazeres, do cotidiano, as questões culturais, a tradição pantaneira, as questões regionais. Então, isso, de certa forma, está muito presente, até em perspectiva crítica na produção criativa da cidade de Campo Grande. De acordo com dados do Observatório Itaú Cultural, a economia criativa teve uma retração de 6,4% no quarto trimestre de 2021. Com isso, as pessoas tiveram que se reinventar. Alguns recorreram a novas atividades e outros a novas tecnologias e editais de fermento. A feira agroecológica também buscou alternativas para inovar. Tivemos o retorno aí em maio, né, e já fizemos o primeiro monitoramento e avaliação das atividades. E foi um sucesso, né, esse retorno. Mas nós já estamos com novidades da implantação do projeto, que vai ser a mudança do horário de funcionamento. Uma vez que o AutoCine, ele é um espaço adequado para receber os clientes, é um espaço amplo para estacionamento. Mas nós não temos cobertura, nós não temos abrigo. Nesse período de chuvas que chegarão, aí a gente tem que estar buscando a proteção. Então nós vamos trabalhar a partir de agora, das 16h30 até as 20h30. A feirinha no mesmo dia, nas sextas-feiras. Mas teremos atividades culturais, teremos inclusão de novas propostas, né, para fomentar a divulgação e construir, né, o fortalecimento dessa proposta no campo. Após 11 anos de funcionamento, a feira teve que parar por 18 meses por causa da Covid-19. Atualmente, as atividades retomaram no antigo AutoCine. Pela pandemia da Covid-19, foi que a gente trouxe a feira que era no corredor para o local do AutoCine. Então, daqui do AutoCine, a gente só vai fazer a mudança quando nós inaugurarmos o Mercado Escola, que vai ser esse ponto de encontro, é uma unidade técnica que vai contar com laboratório, com uma praça de comercialização adequada, com toda a parte de controle de qualidade de produtos, com local, inclusive, para cursos, para capacitação. E aí, a gente daqui, a gente vai para lá direto quando a gente tiver a inauguração desse espaço, que também será um grande marco. A economia criativa valoriza as causas sociais. Um exemplo disso é o coletivo Mulheres Negras Raimunda Maria de Brito. Com 30 anos de existência, o coletivo busca o empoderamento da mulher negra ao inseri-la ao empreendedorismo. Na feira agroecológica, essas mulheres vendem produtos feitos a partir de materiais reaproveitados. Dona Creuza Pedrosa é uma dessas mulheres que apoia e incentiva o trabalho. Trabalhando a Baiomi, que é o empoderamento das mulheres negras. E a gente trabalha apenas com tesoura, que é o reaproveitamento. Tesoura e o tecido. Esse tecido são os reaproveitamentos, que a gente pega. Com uma roupa velha, a gente corta e transforma nessa arte aqui, que é a Baiomi. Então a gente reaproveita o que a gente tem em arte, que é a questão da Baiomi, e que é uma questão de resistência na luta das mulheres negras. A feira funciona toda sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia, no espaço do Antigo Autocine, até final de outubro. Para mais informações, acesse a página no Facebook, Projeto Semente, Feira Agroecológica da UFMS. O programa MS Ciência fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho